Corta o pormeigo Corta o pormeigo Ajoelha Oi, gira O novo pormeigo Torna a cortar Corta o pormeigo Ajoelha Torna a cortar Nós ainda ralho O novo pormeigo Torna a cortar O novo pormeigo Torna a cortar Corta o pormeigo Ajoelha Torna a cortar Nós ainda ralho O novo pormeigo Ajoelha O novo pormeigo Torna a cortar Corta o pormeigo Corta o pormeigo Torna a cortar Oi, gira Mão por pormeigo Ajoelha Oi, gira Mão por pormeigo Corta o pormeigo Corta o pormeigo Ajoelha Bota o pal nele, torna a porta 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 Hoje lá vamos pôr Ah, 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 ah Se inscreva no canal Eu vi o sol subindo atrás da serra Iluminando e chamando para cantar Eu vi o sol subindo atrás da serra Iluminando e chamando para cantar Subi a serra atendendo ao seu chamado No meio da mata vi tudo começar Subi a serra atendendo ao seu chamado No meio da mata vi tudo começar Música Vem do mundo iluminado lá no alto Ele disse tudo vai melhorar Vem do mundo iluminado lá no alto Ele disse tudo vai melhorar Olhando as matas sorrindo naquela serra Com essa luz nada fica como está Olhando as matas sorrindo naquela serra Com essa luz nada fica como está Música A roda faz pra 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 sereia no mar A roda faz pra 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 sereia no mar A roda faz pra 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 sereia no mar A roda faz pra 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 sereia no mar A roda faz pra 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 sereia no mar A roda faz pra 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 sereia no mar A roda faz pra 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 sereia no mar A roda faz pra 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 sereia no mar A roda faz pra 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 sereia no mar A CIDADE NO BRASIL 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 Lá em São Paulo Arranjei uma namorada Eu só não sei o nome dela como é Eu só não posso é fazer do bonito feio Só não posso abandonar o coração de quem me quer Eu só não posso é fazer do bonito feio Só não posso abandonar o coração de quem me quer Eu só não posso abandonar o coração de quem me quer Eu só não posso abandonar o coração de quem me quer Eu só não posso abandonar o coração de quem me tyres Eu só não posso abandonar o coração de quem me quer Lá em São Paulo arranjei uma namorada Eu só não sei o nome dela como é Lá em São Paulo arranjei uma namorada Eu só não sei o nome dela como é Eu só não posso é fazer do bonito o feio Só não posso abandonar o coração de quem me quer Eu só não posso é fazer do bonito o feio Só não posso abandonar o coração de quem me quer Lá em São Paulo arranjei uma namorada Eu só não sei o nome dela como é Lá em São Paulo arranjei uma namorada Eu só não sei o nome dela como é Eu só não posso é fazer do bonito o feio Só não posso abandonar o coração de quem me quer Eu só não posso é fazer do bonito o feio Só não posso abandonar o coração de quem me quer Eu só não posso abandonar o coração de quem me quer Eu só não posso abandonar o coração de quem me quer Eu só não posso abandonar o coração de quem me quer Eu fui no mato, apanha-flores, encontrei você Eu fui no mato, apanha-flores, encontrei você Me leva, me leva, me leva, me leva Foi quando o breu de dia mata de eu me perder Foi quando o breu de dia mata de eu me perder Me leva, me leva, me leva, me leva No meio do véu do rodofio eu pude então lhe ver No meio do véu do rodofio eu pude então lhe ver Me leva, me leva, me leva, me leva Foi cadência que a folha mostrou Foi cadência que a folha mostrou Me leva, me leva, me leva, me leva Eu fui no mato, apanha-flores, encontrei você Eu fui no mato, apanha-flores, encontrei você Me leva, me leva, me leva, me leva, me leva Foi quando o breu de dia mata de eu me perder Foi quando o breu de dia mata de eu me perder Me leva, me leva, me leva, me leva, me leva No meio do véu do rodofio eu pude então lhe ver No meio do véu do rodofio eu pude então lhe ver Me leva, me leva, me leva, me leva, me leva Ai, Rosa, que saudade, saudade Meu bem Oi, Rosa, que saudade Será a rosa que já vem Ai, Rosa, que saudade, saudade Meu bem Oi, Rosa, que saudade Será a rosa que já vem Ai, que casa tão bonita Por dentro flor, fora não Por dentro é crevo de rosa Por fora manjericão No telhado dessa casa corre água sem chover Se eu morasse dentro dela Eu engordava sem comer Ai, Rosa, que saudade, saudade Meu bem Oi, Rosa, que saudade Será a rosa que já vem Ai, Rosa, que saudade, saudade Meu bem Oi, Rosa, que saudade Será a rosa que já vem Oi, Bible Pedi茶, irmã da Camaratuba E o engenho da Getuba Nó señor Pilar Engenho novo Vinco da da Boaстро E o Doce da Mandaré São Paulo Minas Gerais Oi, Bible P captivait Pedi茶, irmã da Camaratuba E o engenho da Getuba Nó señor Pilar Engenho novo Vinco da da Boaстро E o Doce da Mandaré São Paulo Minas Gerais Oi, Rosa, que saudade Expedia Meu bem Oi, Rosa, que saudade Será a rosa que já vem Oi, Rosa, que saudade, saudade, meu bem Oi, Rosa, que saudade, será a rosa que já vem Oi, vaca, feita, irmã da Camaratuba, o engenho da Setúba, Maceió Vilar Engenho novo, de nada boa, fé e o doce da Mandaré, São Paulo, Minas Gerais Oi, vaca, feita, irmã da Camaratuba, o engenho da Setúba, Maceió Vilar Engenho novo, de nada boa, fé e o doce da Mandaré, São Paulo, Minas Gerais Oi, Rosa, que saudade, saudade, meu bem Oi, Rosa, que saudade, será a rosa que já vem Oi, Rosa, que saudade, saudade, meu bem Oi, Rosa, que saudade, será a rosa que já vem Oi, Rosa, que saudade, saudade, meu bem Oi, Rosa, que saudade, saudade, meu bem Oi, Rosa, que saudade, saudade, meu bem Oi, roda que salta, será roda que já vem Oi, roda que salta, será roda que já vem Está tudo misturado Eu vi um fial na dança, fial na dança, fial na dor Eu vi um fial na dança, balançando mais meu amor Suspiro que vai e vem, ele inova no meu bem Ele é vivo, se é morto, se andar em tanto de alguém Nem é vivo, nem é morto, nem andar em tanto de alguém Andar suspeito do mundo, amando e querendo bem Se eu soubesse que ele andava, amando e querendo bem Mandava tirar-lhe a vida nem pra mim nem pra ninguém Eu vi um fial na dança, fial na dança, fial na dor Eu vi um fial na dança, balançando mais meu amor E aí E aí E aí E aí E aí E aí Jago não me chame rosa que meu tempo se acabou Me chame laranja seda do galho que não vingou Eu vi um fial nadando, fial nadando, fial nadou Eu vi um fial nadando se balançando, meu amor Eu vi um fial nadando, fial nadando, fial nadou Eu vi um fial nadando se balançando, meu amor Eu vi um fial nadando Pavão, avô, adô Adeus, morena Seu namorado chegou Pavão, avô, pavão O Zunido da Mata 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 Fazer com tudo bem agora Fazer com tudo bem agora Os unidos da mata Até quando vem agora? Os unidos da mata Até quando vem agora? Os unidos da mata Até quando vem agora? Até quando vem agora? Até quando vem agora? Até quando vem agora? Os unidos da mata 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 Até quando vem agora? Até quando vem agora? Eu aceitei praça na margem do rio Eu aceitei praça na margem do rio Só acabou a roça, a cavalaria Só acabou a roça, a cavalaria Era cabo, hoje sou tenente Eu era cabo, hoje sou tenente Minha cabo-roça eu pego de trem A minha cabo-roça, eu pego de trem Eu aceito em praça nas margens do Rio Eu aceito em praça nas margens do Rio Só acabou na cavalaria Era cabo, hoje se eu tenei A minha cabo, eu pego de trem Eu aceito em praça nas margens do Rio Só acabou na cavalaria Era cabo, hoje se eu tenei A minha cabo, eu pego de trem A minha cabo, eu pego de trem Eu aceito em praça nas margens do Rio Eu aceito em praça nas margens do Rio Eu aceito em praça nas margens do Rio Serra doce Serra doce Serra doce Serra doce Oi palmeira, oi palmeira Oi palmeira, oi palmeira Da vaca eu quero o leite do leite Eu quero a papa do coqueiro Eu quero o coco da palmeira Eu quero a palma Oi palmeira, oi palmeira Oi palmeira, oi palmeira